Manoira pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Civil Foot. A seleção capovoltaiana conseguiu mais uma vitória, foi a segunda vitória em dois jogos na fase do grupo Intercântico em 2023. Essa vitória já nos garantiu a qualificação para a próxima fase, além disso também nos garantiu o primeiro lugar do grupo. Já vencemos os grupos, agora vamos ficar à espera de um próximo adversário, como ficamos em primeiro lugar. Porque teoricamente vamos apanhar os adversários mais fracos do outro grupo, que pode ser até um terceiro melhor classificado ou um segundo. Mas como essa canta muito estranha, pode ser que um terceiro classificado seja uma baita seleção que fez uma péssima fase de grupo. Ou uma seleção fraca mesmo que fez uma boa participação e conseguiu um segundo lugar. Mas tipo, isso a gente logo se vê no futuro. Os golos de Cabo Verde foram apontados por Bebê num livro direto, que foi praticamente diretamente para o Guadalhães. Mas por causa da força o Guadalhães não conseguiu ir para o remate. Foi um golaço mesmo. O segundo golo foi apontado por Rian Mendes, que aproveitou um erro na defensiva moçabicana para fazer o 2x0. E o terceiro golo, que golaço. Que golaço de Kevin Lennine. Um potente remate mesmo. Um potente remate de fora da área, do meio defensivo do Casmodar. Fez um remate incrível. Esse golo vai ficar para a história do povo cabo-verdeano mesmo. E principalmente na cabeça de Kevin Lennine. Que ficou e os meus colegas ficaram inacreditáveis nesse golo. Esse golo está a correr o mundo mesmo. E para mim, eu considero que tipo, é um dos melhores golos da Kahn. Até o momento, é o melhor golo da Kahn. Até o momento dos golos que tenho visto. A seleção cabo-verdeana entrou em campo com o mesmo 11 que venceu a seleção da Gana por 2x1. Com vozinha na baliza, Steven Moreira na lateral direita, Logan Costa e Piccolope no central. E João Correia, o médio do xerife da Moldávia, jogando como lateral esquerda. No meio campo, tivemos Kevin Lennine e Jamiro Monteiro e Deroy Duarte. No ataque, tivemos no meio, BB. No extremo direito, Rian Mendes. E no extremo esquerdo, Giovanni Cabral. Sobre o 11, é o mesmo tema que eu já tinha falado. É a mesma opinião que eu já tinha falado sobre o 11 de jogado. O 11 é o mesmo. Eu critiquei. Tipo, não sou muito fã de adaptar, de adaptar. De colocar João Correia e João Paulo Fernandes a jogar como lateral esquerda ou ala esquerda. Ou seja, como... Porque o Gustavo já tenta descalá-lo. E BB. E BB, porque na minha opinião, BB é muito pouco móvel mesmo. Para ficar a jogar ponte e lança. Um ponte e lança sem muito apoio. Sem muito... Apesar que o Jamiro Monteiro é um médio, tipo... Um médio bem vagabundo mesmo. Que consegue ir à frente, vai à frente, vai atrás. Tenta no seu olhar. Mas BB não... Para mim, não contribui muito para jogar sozinho no ataque. Cabo Verde precisa de um avançado que seja mais esguio. Mais rápido. Mais móvel. Que tipo, que frequentemente... Que mobiliza juntamente com o Giovanni Cabral. Que é um jogador muito rápido. Até que com o Rian Mendes. Também que é um jogador rápido. Jamiro Monteiro. Eu, na minha opinião, um jogador mais rápido. Como o Benchimolis, que está na convocatória. Tipo, daria mais entrosamentos entre esses colegas mesmo. A defesa de avançar... Ia ficar muito confuso. Porque ser um jogador muito móvel. Que consegue ir para a linha, para o meio campo. Para a frente e para trás. E Benchimolis é um jogador que, tipo... Num contra-ataque, é fulminante mesmo. É fulminante. É um jogador que consegue correr antes do meio campo. E ganhar a bola no princípio da área. Para mim, e Benchimolis deveria ser titular. Não estou a dizer... Não sou contra BB na seleção do Cabo Verde. BB é um jogador que acrescentou o que faltava na seleção do Cabo Verde. Que é um jogador, um avançado muito forte fisicamente mesmo. Porque perdemos isso após a saída de Julio Tavares. Que, infelizmente, caiu muito de rendimento. Não está muito plausível a chamá-lo agora para a seleção do Cabo Verde. Deu isso. E, além de tudo, um jogador que faz um remate. Que tem um remate muito forte. Que faltava na seleção do Cabo Verde. A outra crítica são as substituições muito, 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 muito previsíveis mesmo. Muito previsíveis. Antes do jogo, já estava a estar com o Benjamin. Quem iria entrar e entrou os mesmos. A única diferença que foi Kuka do último jogo. Não sei de... Bovista não está a utilizar um outro jogador. Willis Semedo sempre entra em campo. No primeiro jogo não esteve bem. Nesse também não esteve muito bem. Mas, mesmo assim, Bovista continua, tipo, apostando no atleta. Eu acho que deveria ter dado a oportunidade a um outro jogador. Como o Brian Steven. É um jogador que, tipo, é muito motivado quando salta do banco para o jogo. Eu quero, tipo, eu desejo que Bovista também o utiliza. Não sei também do porquê de Dylan Tavares não estar em torno 11. Há muito tempo que Dylan simplesmente deixou de tirar da área lateral esquerda, Cabo Verde. E Bovista começou a utilizar João Paulo Fernandes e Willis Semedo como lateral. Se um é médio, médio, sem o médio centro. O outro é um extremo que consegue defender. Mas, tipo, é um defesa. Como ele não é um defesa, fica muito fragilizado. E, como já tinha dito no primeiro vídeo, é a área mais crítica de seleção de Cabo Verde. Porque, apesar de Cabo Verde estar a jogar bem. Estar a jogar bem. Não está a sofrer muitos golos. Ela sofreu um golo apenas por causa da seleção de Gana. E isso máscara muito por causa de Logan Costa e Pico Lopes. E olha que o Logan Costa, na minha visão, está um pouco precipitado. Não sei se é pela pressão de não errar essa crítica do Cabo Verde. Como você sabe, nós somos muito críticos mesmo. Basta um erro para um jogador ser crucificado, ser isso e aquilo. E Pico Lopes também é um jogador, apesar que não é um jogador que tem um nível muito elevado. Joga num grande clube. Mas é um jogador sério, cumpre. Um jogador que joga muito calmo mesmo. É um capitão. Um capitão em campo. Um xerifo mesmo em campo. E as substituições estão muito, muito, muito previsíveis mesmo. Porque as mesmas substituições que aconteceu no jogo com Gana, aconteceu no jogo com Moçambique. Pode ser uma coincidência, mas tipo, alguma coisa acontece. Já acontece antes, frequentemente. Tudo começa aos 108 minutos. Onde ele tira Willi e tira Bebe, mete Willi. Desloca Giovanni Cabral para o setor de ponta de lança. Willi para as linhas. Nesse jogo, a única alteração foi Kuka para o lugar de Lars Duarte. Mas a outra substituição é Kenny Rocha, que ainda foi para o lugar de Lideroy Duarte. Tipo, está muito previsível, previsível. Ao decorrer o jogo, um pouco mais tarde, ele mete bem ximole para o lugar de Giovanni Cabral. Isso é muito previsível. É um problema que tem que ser alterado um pouco. Isso tem que ver como faz as substituições. Porque uma seleção previsível é muito fácil de uma outra seleção conseguir ultrapassar. Tem que ver como, tipo, ir à oportunidade de outros jogadores também. Mas isso é uma crítica, mas estou muito feliz mesmo. Estou muito feliz mesmo pelo que Cabo Verde está fazendo na cama. O Cabo Verde já estava muito feliz pela vingança que fizemos na seleção ghanesa. Agora vamos logo se ver. No próximo jogo, vamos enfrentar a seleção egípcia. Que vai entrar para cima de Cabo Verde com toda a força. Porque empatar o primeiro jogo com Moçambique. Voltar a empatar com a seleção de Ghana. Vão precisar vencer para garantir a passagem em a próxima fase. Por isso vão com tudo para cima de Cabo Verde. E eu quero que, por isso, o Cabo Verde tem que aproveitar essa precipitação da seleção egípcia. Para aproveitar as facilidades da seleção egípcia. Que é a defesa. O Cabo Verde tem que tentar aproveitar isso em um contra-ataque. E marcar e tentar deixar a seleção de Egípcia mais precipitada ainda. Tentar de alguma forma. Porque não sei qual é a gravidade também da lesão de Salah. Salah vai tentar entrar no jogo. Para tentar resolver o jogo por si mesmo. Porque vocês sabem que Salah é um jogador bastante individualista mesmo. Você se vê nos jogos de Liverpool como o jogo do Egito. Mas a seleção de Egípcia não é Salah. Não é somente Salah. Por isso o Cabo Verde tem que saber lidar com esses jogadores principalmente. E se Cabo Verde vencer mais um jogo contra a seleção de Egípcia. Tipo, acabou. Acabou. É logo a faixa. Eu começo a apostar que vai me ser campeão da casa. Mesmo que não seja. Mas tipo. Para mim está a ser a melhor Cã de sempre. A melhor Cã de sempre mesmo. Cabo Verde apenas já foi até os quartos e oitavos de final. Ou quartos de final na outra. Mas tipo, se Cabo Verde fazer um pleno nesse grupo. Eu vou considerar que foi a melhor Cã de todos. Temos uma grande seleção. Eu considero que é a melhor seleção de todos. De todas as gerações que eu acompanhei. Que consegui ver, acompanhar um pouco do passado. Eu vi que essa é a melhor seleção. O Búbica tem uma seleção incrível. Incrível na mão. Basta saber trabalhar isso. Basta saber trabalhar isso. Mas espero que Cabo Verde. Espero que Cabo Verde. Pelo menos chega às minhas finales. Às minhas finales a seguiria de um grande pré-empera. Mas se chegar na final é uma loucura mesmo. O Cabo Verde vai parar. O governo vai ter que dar tolerância de ponto o dia inteiro. Nesse dia tem que dar tolerância de dia inteiro mesmo. Mas espero que Cabo Verde faça também um bom jogo contra o Egito. Está a ser um momento incrível mesmo para o futebol cabodeano. Já estamos muito na mídia. Já estamos sendo observados. Não estamos a ser cotados como uma seleção fraca. Apesar que Cabo Verde aparenta ser uma seleção fraca. Mas não é mesmo. É um país muito pequeno. 500 mil habitantes. E tem mais descendentes fora do que dentro do Cabo Verde. Mas mesmo assim estamos a conseguir fazer uma boa seleção. Ouvirei por alto também que um jornalista moçambicano já disse que Cabo Verde é uma seleção das Nações Unidas. Porque tem muitos jogadores. Que tem a maioria de jogadores que nasceram fora do Cabo Verde. Que é uma mentira. Porque esse jornalista não foi pesquisar ruim na sua casa de jogador. Mas esse é um tema para o próximo vídeo que eu quero fazer no próximo vídeo. Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like. Você que ainda não se inscreveu. Se inscreva com o YouTube logado. E nos ajuda a bater a meta de mil inscritos. Já estamos muito próximos. Só falta cerca de 200 inscritos. Mas nos ajuda a chegar a bater essa meta. Não esquece de deixar o like.